Queriz, este é o novo Jadó Infinissim. Se vocês notarem, todas as caixas são semelhantes com hot stamping dourado e dá para notar bem que neste gargalo dourado, que é uma espécie de pescoço alongado do frasco, é mais separado para diferenciar ele dos demais. Se você tem coleção de Jadó, você vai identificar pelo frasco já de cara, embora todos tenham a mesma identidade. Uma identidade visual e uma identidade olfativa. Eles são todos florais brancos. E vamos ver como está este? Eu sempre gostei de Jadó. Jadó já tem mais de 20 anos, então é uma marca que se solidificou no mundo. Não é à toa que ela está sempre entre as mais vendidas. Jadó Infinissim é um eau de parfum criado por François Demachy. François Demachy está a cargo da marca Dior já há muitos anos, mais de 10 anos, e agora ele cria as fragrâncias de todas as linhas. Jadó foi criado originalmente em 1999, uma ideia criativa de Calice Becker. E hoje, nas mãos de François Demachy, ele ganha um formato um pouco mais seco, eu diria. E por que mais seco? Porque o Jadó original, ele é muito fresco, muito aberto, e este, ele contém outras flores além do jasmin. Esse presente de Jadó para mim foi como se eu tivesse de novo vivendo dentro da perfumaria. Vocês sabem que eu cresci dentro de uma perfumaria profissionalmente e essa experiência é uma experiência que faz a gente ver perfumes de uma maneira completamente diferente de você abrir um frasco e estar numa loja apenas. Porque você vê o produto já pronto. Quando você trabalha numa perfumaria e está por trás nos bastidores, você conhece detalhes. E foi isso que a Jadó trouxe nesta campanha, trazendo um filme chamado Nose, para mostrar os bastidores da perfumaria na criação deste perfume. Ele está longe de ser um perfume cordeirosa. Ele é de florais brancos ultra intenso, mas ele é delicioso, delicioso. Eu vou confessar para vocês, ele é mais gostoso do que o primeiro Jadó para mim neste momento, sem tirar o mérito do Jadó inicial. Claro, o Jadó inicial tinha uma vivacidade, mas é muito fácil dar uma esquentadinha e aqui ele está mais ambarado. Hum, que delícia! Eu adoro florais brancos, adoro florais rosas também, adoro florais como um todo. E aqui você vê uma evolução do Jadó, mas numa comparação diferente. Então, qual é a diferença entre o Jadó de 99 e este? Principalmente as frutas. Não tem frutas aqui que você sinta, talvez um pouco de pêssego, mas não dá para sentir aquele lado do damasconi que a gente normalmente sente, aquela fruta gorda, não. No primeiro Jadó, você tinha melão, tinha frutas mais aquosas, porque era próprio, do final dos anos 90, ter essa floralidade um pouco aquosa. Embora ele não seja um floral aquoso, Jadó tinha esse lado de fresco frutal. Jadó infiníssimo tem uma saída diferente, ele não é tão fresco, não tem a pera, o melão, com aquele lado cítrico um pouco aquoso que eu sinto no Jadó de 99. Não, ele está bem diferente, é um eau de parfum, super elegante. E embora ele seja extremamente elegante, me deu vontade de colocar uma camisa de algodão, porque eu me senti muito bem usando esse perfume durante o dia. Um floral branco, com notas de flor de laranjeira, de jasmim, ele é delicioso. Tem rosa também, não foi à toa que eu ganhei esse lindo buquê de rosas. Aliás, eu, minha amiga Mônica, Rosseto, perfumista e grandes pessoas da perfumaria nacional. O destaque que eu disse ontem pra vocês, que me deixou com borboletas no estômago, foi o material adicional que veio junto com o perfume. Primeiro, essa surpresa deliciosa de você receber flores junto com perfumes. E isso é inestimável pra mim. Que delícia que é isso! Bom, o ponto é que a gente recebeu este odorama. Olhem isso! Vou até me afastar um pouquinho pra vocês verem. O odorama foi uma criação da Diopafums pra que a gente tenha uma experiência olfativa aumentada. E basta você destacar aqui pra você sentir o cheiro. Este primeiro é o patchouli. Depois tem o elemi. Se vocês têm dúvidas sobre o que é o elemi, o elemi é uma resina que sai de uma árvore. Na verdade, é um cheiro resinoso. Vou cheirar aqui junto com vocês. Que delícia ter o elemento junto pra gente cheirar, tá? Que delícia! O elemi tem um cheiro fresco que, junto com notas de florais brancos e amadeirados, combina super bem. A bergamota italiana e, finalmente, o neroli. Lembram-se que eu senti o flor de laranjeira logo de saída? É a presença da neroli francesa. Jadó sempre foi um perfume que capturou a atenção das mulheres. E, ao longo da sua vida, tem tido flanques que me atraíram ou não me atraíram a atenção. Mas este, finalmente, me capturou. Foi um perfume que tá uma delícia de usar na pele. Nada que me enjoe. Eu prefiro sem o lado frutal. Se ele tem e guarda a lembrança do primeiro, sim, claro. Eles estão dentro do mesmo DNA olfativo. Floral, branco, com notas verdes. Só que as notas aqui de flores são outras. Sai a tuberosa, sai a orquídea, a violeta. E entra a flor de laranjeira, a rosa. Além disso, o seu fundo tem patchouli e tem também ambergris, notas ambaradas, que trazem extremo conforto. Eu sempre digo pra vocês que as notas ambaradas são aquelas que misturam um pouco de madeira com notas de âmbar mesmo. Mas que pra serem construídas hoje em dia, precisam de benjoim, de cistos lábidano e toques de baunilha. Ele não é doce, é delicioso pro dia a dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre J'adore Infinissime. Eu adorei esse perfume, adorei mesmo. Não é um perfume cor-de-rosa, é um perfume floral branco, delicioso. E peço licença pra vocês agora que eu vou assistir o filme Noze. Maravilhoso que a Dior preparou. Música 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 Música